Fala aí galera, Ed Brau aqui trazendo mais um vídeo, tá ligado né cachorros? E o vídeo de hoje aí, mais um episódio da série aí, cria que eu jogo a hashtag 11 né? E hoje, que nem vocês podem perceber, não estamos ao vivo né? A classe sugerida aí, de hoje aí é do Daytona Gameplay né? É uma classe de SWAT com secundária Tech 45 Essa classe eu não conhecia, não jogava com essa arma e como eu sou muito fã de arma de Burst Eu achei muito foda, comecei a jogar agora com ela Só vou explicar pra vocês o que aconteceu que eu não tá gravando ao vivo né? Na verdade o meu Xbox, ele teve uma atualização, começou o preview Então os demais Xbox aí, se você tem o Xbox One, não deve ter atualizado Só que o meu atualizou e ele tá com alguns erros Como vem a atualização um pouco antes, pra quem é preview né? A gente acaba testando a nova Dashbird e ela vem as vezes com alguns erros, atualizações Aí depois sai pra todo mundo, mas depois que sai pra todo mundo A gente que é preview já acaba dando esse feedback de algumas coisas que estão irregulares Ou algumas coisas que estão dando problema No meu caso aconteceu que como eu gravo pelo One Aconteceu que o meu gerenciador lá dos meus vídeos, ele está com problema A gente faz a gravação, depois fala que tá gravando, depois sumir a gravação Então metade dessa gameplay tá ao vivo Eu tinha, o meu áudio também foi ao vivo, só que eu retirei né? Devido a faltar um pedaço, aí eu tive que completar com outro resto do cinema E eu não sabia que tinha bugado né? Quando eu vim editar agora no sábado pra soltar pra vocês Aí eu vi que tava com esse problema E como tá injogável o BA2 Eu vou fazer um vídeo só de hackers, só de pessoas atrapalhando jogar o BA2 Na minha opinião o COD é muito bom Só que tá injogável Pelo fato de ter muito hacker E pelo fato também que a galera nesse COD aqui dá muito Dash né? Então o que que aconteceu? Já teve outras partidas de eu pegar outras classes de outros De outras pessoas que sugeriu E a pessoa dá Dash da sala E acaba caindo a sala né? Então isso é muito chato né mano? Você faz uma partida foda Você dropa um skill streak foda E a galera sai da sala, cai a sala E você perde aquele conteúdo, você perde a gameplay Você entendeu? Fora o pessoal de hacker Eu tava jogando, tentando pegar uma gameplay legal com essa arma E eu tava com uma sala mano Eu tava destruindo Eu tava 13 barra 0 Aí o hacker foi lá e começou a colocar sniper pra todo mundo Aí mano aí virou uma bagunça Não deu pra jogar Ainda mais O pessoal começou a sair da sala Óbvio aí foi e caiu a sala Eu ia trazer mesmo assim com o hacker E ia até ficar da hora Então meu Não consegui gravar como já tava em cima da hora Então acabei fazendo essa edição Espero que vocês curtam né? Desculpa alguma coisa Mas foi uma partida legal também Foi uma partida boa Desculpa não ter gravado ao vivo Desculpa não ter gravado ao vivo Então vamos explicar pro pessoal que chegou agora No nosso canal né? Sejam bem vindos Os novos inscritos que a gente tá ganhando O feedback positivo aí do canal vem tendo Essa série é... Ela acontece todos os sábados né? E é muito fácil de você participar Ela acontece aqui no BO2 Eu tô pensando em expandir ela para o Black Ops 3 Devido a alguns pedidos E é que nem diz na série né? Cria que eu jogo Você vai deixar sua classe aí No comentário Né? Editada aí Como é que você quer que eu monte a classe E eu vou tá escolhendo mais cedo ou mais tarde A sua classe aqui pra jogar Eu só queria deixar bem claro Que as classes que... Que vocês forem sugerir Coloca a hashtag Cria que eu jogo Tudo junto Pra ficar mais fácil Pra poder eu tá escolhendo Beleza? Pra eu não poder ficar olhando Em todos os comentários Então é isso aí galera Foi uma partida legal Joguei bacana Joguei bem Que pena que bugou É... E outras partidas também que bugou Mas ainda consegui resgatar Um pedaço do cinema Espero que vocês curtam Uma arma muito boa Recomendo vocês montarem Eu não conhecia Eu gosto muito de arma de Burst O Black Ops 3 Eu não conhecia a SWAT Não jogava com ela Então... Fica aí com a gameplay Vou deixar uma musiquinha de fundo Top pra vocês curtir E só vamos né Se big E aí E aí E aí Música 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 Música